Tem 33, processo 8.500, 666, 0, 2012, 31, recurso administrativo interposto pela São Valentim, geração de energia S.A. em face da homologação dos parâmetros para cálculo da garantia física de energia da central geradora eletrônica Macuco, diretor relator, doutor Divaldo Santana. Deixa eu abrir, abrir aqui o Macuco errado, já tem que abrir o, é, qual é o item, Fred? 33, depois desse, ah, já está quase acabando, né? A CGH Macuco foi registrada na ANEL com potência instalada de 800 kW. Em 17 de 12 de 2012, a São Valentim solicitou o cálculo do montão de garantia física da CGH Macuco. Em 29 de 1 de 2013, a SGH homologou os parâmetros necessários ao cálculo da garantia física, os quais foram encaminhados ao Ministério. Em 8 de 2 de 2013, a São Valentim apresentou o recurso contestando os seguintes parâmetros, a indisponibilidade programada, perdas elétricas até o ponto de conexão e a série de invasões médias mensais. Igual aquele caso relatado, parecido, né, pelo Julião Anderson, só que aqui tem perdas elétricas, lá não tinha. Em 7 de 5 de 2013, foi publicado o portaria MME, que definiu como 0,301 megawatts, médio, montando de garantia física da CGH Macuco, potencial de 800, realizado no Rio Lajeado Tigre, Guatambu, Santa Catarina. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria examinou a minuta do ato sobre aspectos de legalidade, entende que a matéria tem condições de ser deliberada pela injetoria. Traça de recurso apresentado tempestivamente é que a São Valentim conteste os parâmetros, que eu já disse, homologados pela SGH para o cálculo da garantia física da CGH Macuco. Segundo a SGH, os parâmetros de indisponibilidade programada e perdas elétricas até o ponto de conexão foram estabelecidas com base nos valores propostos na nota técnica 63 SRG e SRH de 29 de 8 de 2002, submetidos à audiência pública em razão da falta de justificativa devidamente fundamentada para a adoção dos valores sugeridos pela São Valentim. Em relação à disponibilidade programada, a recorrente argumenta que o valor homologado pela SGH de 4,45% é muito alto, tendo em vista que as manutenções programadas da SGH ocorrerão simultaneamente com os períodos de disponibilidade forçada. alega adicionamento que a turbina utilizada demanda pouca manutenção e solicita que o valor desse parâmetro seja 0,2%. Bem mais agressivo do que aquele caso lá da Coteza, e aqui não sei se prestar atenção no detalhe, proposta de fazer as manutenções programadas juntas com a forçada. Tendo em vista que o parâmetro informado representa 17,52 horas por ano de manutenção programada, a SGH entendeu que esse período não é suficiente para que sejam realizadas todas as manutenções necessárias na central geradora sem nenhuma perda de geração. Além disso, a superintendência destacou que a SGH possui somente uma unidade geradora, portanto, qualquer manutenção programada que deixe a unidade indisponível afetará necessariamente toda a produção energética estimada para a central durante o período de manutenção. Em relação ao argumento da geradora de que utilizará os períodos de disponibilidade forçada para realizar igualmente a manutenção programada, a SGH apresentou o entendimento de que não é possível afirmar que as ocorrências forçadas, tendo em vista a sua imprensibilidade, serão suficientes para a realização de todas as manutenções programadas. Em relação às perdas elétricas, enquanto muda para outro assunto, eu até fiquei olhando com atenção o caso lá relatado pelo Juliano da Coteza e vi que no caso lá dava quase 12 horas aquele período que a empresa propõe para o IP. Esse aqui dá 17 horas, é menos de um dia para fazer toda a manutenção em uma máquina. Eu acho pouco. Em relação às perdas elétricas, a recorrente propõe a adoção de 0,1% sobre o argumento de que a medição está localizada na própria Casa de Força. Entretanto, para comprovar a localização da medição, a empresa encaminhou o diagrama no infilado da usina e, segundo a SGH, o documento necessário para tal comprovação seria o parecer de acesso emitido pela distribuidora na qual a SGH está conectada. Diante da ausência de comprovação, a SGH manteve o parâmetro definido para as perdas elétricas. Em relação à série hidrológica, a SGH informa que não foram encaminhados argumentos novos, portanto, manteve o entendimento de não utilizar o posto base da estação fluviométrica proposta pela empresa. Na Prato, dentre as estações de referência possíveis de serem utilizadas, a série histórica observada nessa estação fluviométrica apresenta disponibilidade hídrica mais errada da região, não sendo recomendada sua utilização. Nesse caso, aqui no Rio Lajeado do Tigre, não há qualquer monitoramento e, portanto, sua utilização pode resultar em superestimativa da geração hidroenergada. Diante disso, já que a empresa não comprovou que o Rio Lajeado do Tigre apresenta alta disponibilidade hídrica, a SGH utilizou a série calculada por ela, tendo como referência as produtividades hídricas observadas em outras duas estações fluviométricas da região. Diante do exposto, do que é o começo do processo, voto por conhecer no método e deferir o recurso do objetivo de imposto pela ação valente em geração de energia C.A. contra a homologação dos parâmetros para o cargo da garantia física de energia da central geradora hidroelétrica CGH Macuco. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu por conhecer e no mérito em deferir o recurso administrativo interposto pela ação valentim em geração de energia C.A. Bem, eu indago de vocês, nós temos ainda uma dúzia de processos por deliberar se seguimos em frente ou querem fazer uma pausa de 15 minutos? Tanto faz? Tanto faz. Então, seguimos? Está todo mundo disposto, vamos embora. Vamos em frente, Fred.